João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Muito boa tarde, José Dias Neto. Boa tarde, Peterson Santos. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Marca da Exclusividade, programa Olho Vivo, na Rede Diário do Sertão. Sou Luiz Adriano, estou aqui direto da redação do Portal Diário, aqui na capital de todos os paraibanos, aqui na grande João Pessoa. Informações na tarde desta quinta-feira, hoje dia 31 de março de 2022, finalzinho do mês, graças a Deus chegamos até aqui. Olha só, informações da área policial na tarde desta quinta-feira. Uma criança, ela foi, ela deu entrada ontem à noite na UPA de Cruz das Armas aqui em João Pessoa, com hematomas, com hematomas pelo corpo e devido à gravidade, ela foi transferida ainda na noite de ontem para o Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa. De princípio, a mãe da criança disse que o menor tinha caído da cama, mas os profissionais de saúde perceberam hematomas, lesões pelo corpo da criança. E, infelizmente, na manhã desta quinta-feira, essa criança veio a óbito lá no Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital. Uma informação que nós temos, informação bastante triste, né? Os profissionais de saúde acionaram os policiais militares, mas a mãe da criança persiste em dizer que a criança caiu da cama. Mas aí o caso será investigado, o Conselho Tutelar já está a par desse caso e o caso será investigado pela Polícia Civil aqui da capital. Portanto, temos aí essa informação na área policial. A criança, de princípio, foi atendida na UPA de Cruz das Armas. Inclusive, os profissionais de saúde relataram que, até chegar ao hospital de trauma, a criança teve várias paradas cardíacas. E, infelizmente, na manhã de hoje, a criança não resistiu e veio a óbito. Notícia triste e cremos aí na justiça. Cremos que o caso será investigado e, claro, haverá uma conclusão desse caso em breve, se Deus quiser. É uma notícia assim que corta, ficamos de coração partido a gente saber que uma criança de apenas um ano de idade pode ser, supostamente, tenha sido espancado. Mas vamos aguardar aí. A justiça é quem vai dizer. Forte abraço a todos. Amanhã a gente retorna aqui no Olho Vivo com mais informações. Até lá, se Deus quiser.